Música Boa pessoal, tudo bem? Sou Eduardo, engenheiro agrônomo, estamos aqui na EFA de Cacolé e hoje vamos estar fazendo uma videoaula aqui sobre podas de condução e principalmente falar um pouquinho da necessidade de poda e por que fazer podas principalmente em culturas e frutíferas tão comuns em nossa casa. Observamos então que a gente tem um costume simples, que é justamente o que? Fazer podas ou não fazer a poda, que é o costume mais comum plantar, fazer o plantio em nossas áreas produtivas e esquecer que a gente tem que dar manuseio, manusear essa planta simplesmente deixar ela crescer do jeito que ela quer e também se propagar quando ela quiser frutificar, que ela frutifica. A poda então é uma técnica realizada há tempos, feita através da observação através do uso da parte de agricultura, onde descobre que plantas, muitas das vezes cortadas, retiradas suas pontas, através de animais comendo, através de danos físicos começam a produzir uma planta, ela perde sua dominância apical o ato de crescer de forma, o ato de crescer de forma não controlada, mas até seu ponto máximo e só a partir disso, de passar por esse processo de maturação ela começar a dar frutos o agricultor começa a descobrir os primeiros agricultores começam a descobrir que eu posso manusear uma planta para dar uma formação a ela ou seja, engrossar ela, ter um pouco mais de resistência mudar a estrutura física o comum e acelerar essa, através da poda processo de frutificação processo de condução conduzir ela, adaptar ela para o tamanho que eu estou afinal seria quase que impossível você ter laranjas, você ter árvores dentro de uma propriedade dentro de uma pequena propriedade principalmente na agricultura principalmente em algumas áreas em alguns agricultores temos aí como alguns agricultores têm só que com o processo de poda descobriu que eu posso ter uma árvore no tamanho que eu quero na estrutura que eu quero e principalmente do jeito que eu quero então aí, que diga os bonsais dos japoneses que eles usam e modelam as plantas fazendo plantas antigas ficarem de no máximo 20 a 30 centímetros então a gente percebe que é uma prática cultural nós brasileiros fazemos pouco nós da agricultura familiar fazemos menos ainda a agricultura convencional já faz pensando na produção, no processo de frutíferas mas eis um processo que melhora sim a estrutura da planta e vai principalmente arquitetar melhorar o diâmetro, melhorar o uso melhorar o aproveitamento de nutrientes no solo nesse caso então, se analisarmos uma frutífera como essa ela veio de uma semente é uma laranja, ela está vindo lá no procedimento, nasceu através do procedimento de semente percebemos então que a tendência dela a estrutura da planta é ter vários brotos em sua lateral mas ter sempre um processo apical de crescimento apical sempre para cima quanto pode crescer essa laranja aqui? hoje ela está com 2 anos a gente percebe então que ela está com 1,70m mas uma estrutura de uma laranja como essa ela só vai soltar flores e frutos como é nascido de semente daqui a 2, 3 anos se ela estiver aqui em um processo de irrigação ela vai chegar com 3, 4, 5 metros então a gente percebe que o tamanho da planta vai ser condicionado pela estrutura do solo a largura da planta vai ser condicionada pela questão do solo estrutura do solo e uso do solo o enraizamento da planta então é condicionado por essa estrutura aqui em cima então o que a gente fala a massa que temos aqui para cima de solo significa que a raiz também tende até essa massa então quanto maior a raiz maior a questão das folhas mas se eu reduzir a área das folhas também eu vou estar reduzindo melhorando o meu sistema radicular para fazer o melhor aproveitamento para essas folhas então é condicionar ter esse balanço energético da parte aérea o balanço da planta da parte aérea com o sistema radicular tudo isso então a poda pode influenciar facilitar então a poda usar a poda de formação usar a poda de condução usar a poda de limpeza usar a poda para produzir tudo isso são características técnicas aprendidas por esse processo temos nós como técnicos passar isso para vocês usar isso pedir que utilizem sua propriedade afinal vocês vão ganhar tempo vocês vão melhorar o espaço vocês vão acelerar processos melhorar a utilização de nutrientes tudo isso vai ser condicionado utilizando uma simples prática que é a poda podas geralmente devem ser feitas em nossas propriedades e para isso vamos estar utilizando alicates de poda alicates não precisa de serrilhas para uma poda de formação como essa uma planta ainda com material ainda mole ainda em formação vamos tentar utilizando alicates de poda essa é uma alicate facilmente encontrada nas casas de materiais agropecuários de jardinagens então é simples facilmente encontrada e isso deve ser muito mais utilizado pelo agricultor o agricultor deve ter essa ferramenta em sua casa como uma ferramenta assim como nós temos alicates e principalmente pensando na manutenção do nosso jardim ou de nossos pumares observemos então que é uma ferramenta simples igual alicate mesmo manuseio simples devemos procurar alicates que tenham bom cortes ferramentas de corte bem amoladas bom encaixe em mãos tudo isso são características técnicas devem ser encontradas e procuradas por quem compra e até mesmo por nós que vamos estar utilizando ela durante longo período um conselho que eu dou compre uma de marcas melhores melhor de manusear tudo isso facilita muito na hora de fazer podas como essa outro conselho também mesmo que sejam novas mesmo que sejam novas sempre fazer a higienização por que a higienização e como é feita a higienização a higienização é feita porque muitas das vezes como a gente está cortando tendo um alicate para entrar diretamente um contato direto com a planta pode ter fungos e bactérias que ao ser tocado por aqui vai deixar um ferimento e eu posso estar carregando doenças de uma planta para outra ah mas alicate é nova faça a higienização ah mas eu estou utilizando já e qual o procedimento de fazer a higienização simplesmente utilizamos alicate e água com água sanitária é um procedimento simples então o mesmo procedimento de higienização de outras ferramentas que devem ser utilizadas na questão da poda pode ser utilizado em facões que você vai estar cortando e outras ferramentas também que muitas vezes você está entrando em contato com a planta então o ideal é sempre higienizar para evitar estar passando doenças fúngicas e bactérias de uma para a outra nesse caso simplesmente faz aqui e deixar essa alicate aqui dentro por 30 segundos observemos então que tudo isso vai ser feito para a planta pensando no desenvolvimento da planta é uma planta que tem a formação aqui veio de baixo em sua raiz vamos estar mantendo ela fazendo a poda de formação para depois ter galhos mais resistentes passou o tempo deixa escorrer um pouquinho mais e pensando nisso também são dicas técnicas observe que se observe que se utilizarmos essa planta aqui e essa planta por acaso chegar a ter um contato e começar a florar acelerar a flor de floração de acordo ela vai crescendo ela está mais sujeita também a rachar afinal cair a galha porque se ter laranjas por aqui ela vai acontecer isso então por isso que as podas elas devem ter esse primeiro procedimento de melhorar a estrutura da planta para que essa resistência que tem a resistência para quando vem frutos facilitar justamente isso melhorar a estrutura da planta para segurar os frutos e evitar que ela caia ou que o fruto caia ou que aconteça algum defeito ou um dano na planta justamente quando acontecer o processo de frutificação vamos iniciar então procedimento básico que deve ser feito definir o tamanho que eu quero dessa planta se eu vou deixar essa planta crescer muito vou estar pensando numa planta dessa para essa planta chegar para a produção de sombras aí tenha certeza não precisa estar podando aqui por cima vou deixar ela levantando até um certo ponto isso vai dificultar minha colheita vai dificultar os tratos culturais dela manejo a utilização observação de doença tudo isso vai dificultar uma planta muito alta então ah mas papo mares se eu estou pensando nisso se você quiser fazer sim mas se eu estou pensando na uso de frutos aproveitar para ter o manuseio para ter o controle melhor o ideal é que essa planta jamais passe de 2 metros 2 metros e meio para isso então eu tenho que fazer minha poda de formação como isso a gente levanta um pouco mais cortando a parte de baixo e quando for uma planta muito alta a gente corta aqui para ela fazer a abertura então vamos iniciar a nossa poda iniciar a poda conselho técnico iniciar sempre pela parte basal próxima ao chão facilitando e retirando galhos que pode provocar justamente o que rachar rachaduras e até mesmo provocar esses outros procedimentos a planta não vai estar um bom desenvolvimento então nesse caso começar sempre da parte de baixo qual galha cortar e onde cortar as galhas que tem a tendência de cair com muita facilidade observemos aí então como ela está daqui a pouco vamos tirar o vídeo para mostrar como era o antes e o depois então vamos retirar inicialmente as galhas de baixo que tem a tendência de cair rachar provocar justamente isso nesse caso então com alicate eu inicio o processo observemos aqui que eu tenho duas galhas e essas galhas já estão fugindo fora estão ampliando a sua área da copa se eu deixar por aqui o que vai acontecer elas vão tem a tendência de engrossar sim mas vai acontecer justamente isso a tendência de caso aconteça uma frutificação a galha ela vai cair com facilidade então o ideal é que nós cortemos elas afinal elas vão estar aqui simplesmente atrapalhando o processo de formação das podas então nós começamos na parte de baixo como vocês estão vendo aí nós já fizemos uma limpeza prévia já melhorei a estrutura da planta aquela planta que estava aqui ainda em processo de formação no processo de formação nós levantamos ela justamente pensando nesse caso vou fazer mais uns cortes aqui nós estamos levantando ela então já estamos tirando ela observemos então que ela já está subindo nesse caso aqui isso aqui vai depender justamente da altura que eu quero ela do chão alguns agricultores pensando em suas sombras deixam ela até um metro até um metro para baixo limpa toda essa planta e só a partir de um metro ele começa a fazer a poda de formação nessa aqui por exemplo como a gente está trabalhando numa área onde a gente vai estar manuseando essas áreas aqui melhorando o processo de colheita pensando no processo de colheita depois nós estamos pensando na sombra vamos deixar ela nesse ponto onde já tem algumas galhas e agora vamos pensar na altura dela específica aqui por exemplo ela já está com um metro e setenta vai ter aqui mais duas três galhas e vamos poder acabou? então aqui ela está com um metro e setenta se nós deixarmos outras galhas sair a tendência dela é de chegar fazer uma formação aqui de outra próxima galha a gente vai poder chegar aqui até dois metros e meio três metros mas pensando numa galha para melhor manuseio vamos estar fazendo então aqui reduzindo o tamanho dela específico ao invés de deixar ela aqui com um metro e setenta vamos podar ela aqui com aproximadamente um metro e meio então o ideal já que a gente está falando de poda é que retire essas folhas tentar buscar os galhos tentar retirar essas pequenas folhas para depois iniciar um procedimento um procedimento fitossanitário outra situação que eu estou abrindo aqui para que vocês entendam observe que a gente está tendo essa galha que ela vem em uma formação enorme olha para você ver ela vem lá de baixo a gente percebe que ela está crescendo a tendência dela é de chegar se eu deixar aqui ela vai crescer sempre levando frutos quando eu faço o corte aqui na altura que a gente está escolhendo quando eu faço o corte aqui a essa altura um metro e quarenta um metro e meio e eu fiz isso aqui a partir do segundo galho eu estou ampliando eu vou ampliar a área porque vai sair mais brotos aqui ela tem a tendência de engrossar e produzir bons brotos aqui na sua formação aqui a gente vai fazer uma poda de limpeza outra questão que a gente ouve muito falar que os agricultores sempre nos perguntam qual o risco disso aqui para a planta a planta ela tem ela se revigora eu vou renovar uma planta eu estou condicionando a altura dela condicionando a altura dela e ao mesmo tempo eu vou estar fazendo essa poda selecionando as galhas que eu quero melhorando a arquitetura das plantas alguns agricultores buscam abertura uma planta mais larga para sua produção alguns outros agricultores deixam apenas uma retiraria essa aqui melhorando toda a estrutura outros agricultores cortaria essa galha aqui ou seja tiraria toda essa estrutura deixaria apenas duas a escolha do agricultor a escolha do corte de onde fazer que galha vai deixar a parte de formação quem escolhe isso a essa altura é o agricultor percebemos então que aqui eu estou deixando três galhas inicialmente essa aqui facilmente se o agricultor caso queira levantar ele pode retirar então a gente vai deixar essa aqui a gente pode deixar essa aqui em observação ela pode facilmente a depender da situação tem uma melhor utilização desse galho Eduardo então eu vou deixar não eu quero uma galha mais aberta então essa estrutura inicial quem vai definir é o agricultor se nós estamos trabalhando então com duas galhas o ideal é que levantamos um pouquinho mais essas aqui pronto estamos focando na questão da copa estou deixando para você ver os dois tamanhos diferentes posso estar limpando ao meio para facilitar a entrada de sol facilitar a entrada de sol melhorar o desenvolvimento das plantas facilitando essa estrutura retirando as galinhas mais limpas então a gente está deixando algumas galhas e retirando algumas para vocês verem o processo de formação quem vai escolher isso aqui depende da situação e aqui nós temos uma outra galha observemos então que a gente está mudando toda a estrutura de uma planta retirando algumas galhas finas para melhorar a entrada de ar e de luz aqui dentro quando eu tenho uma planta muito fechada eu posso entrar por meio retirar essas duas três galhas para melhorar a questão de oxigenação da planta também melhorar a questão do uso dessa planta na formação e observemos aqui que eu vou ter galhas pequenas e grandes aqui está a minha grande escolha na hora de formação se eu vou estar limpando direitinho essas galhas como eu estou deixando tudo na mesma altura por quê? porque se eu quiser eu posso muito bem baixar minha copa ou não posso levantar ela também cortando aqui cortando aqui cortando aqui observem que eu estou levantando a minha copa e aqui agora que tem essas galhas mais grossas está condicionando a esse levantamento eu posso também fazer uma poda bem drástica caso o tamanho eu queira ou simplesmente fazer a manutenção dessas estruturas aqui já está ficando uma altura boa essa aqui Eduardo está muito grande tem uma galha muito lignificada então eu escolho qual quero e faço o corte evitando justamente esse procedimento mais grosso qual a época específica por quê o que você indica como engenheiro agrônomo porque outra pergunta que se faz é justamente isso a questão de chuvas a questão do uso de a questão de lua influencia nesse procedimento nas escolhas no procedimento da produção de laranja e também na questão das mudas o conselho que nós damos é simples o conselho que a gente vai dar é simples sempre não tem nada na agronomia que fale da questão das podas condicione por exemplo fazer na lua cheia ou na lua nova mas como é um dito popular não custa nada acreditar acreditar em que sempre é feita o pessoal tem a tendência de fazer poda de querer fazer poda de formação melhorar o crescimento da planta sempre na lua nova existe algum fator agronômico que explique isso não no fator agronômico fala fazer poda não importa a data não importa o período essa formação das plantas essa utilização das plantas aqui não vai depender da lua vai depender simplesmente da reação das plantas se eu quero que essa planta brote mais o que eu vou estar utilizando eu vou estar utilizando aqui adubos nitrogenados estercos de galinha ou também estercos mais fortes se eu estou querendo trabalhar com uma planta para dar ela recuperada direitinho o procedimento de irrigação vai facilitar bastante esse vigor da planta então eu tinha uma planta com um metro quando nós começamos aqui com um metro e setenta ela está parando aqui agora com um metro e meio um metro e meio um metro e quarenta mudamos toda a estrutura da planta pensando justamente nessa limpeza facilitou está melhor de fazer o manuseio está melhor do controle de pragas caso aconteça a frutificação está melhor de colher os frutos quando vai haver os brotos essa planta vai ficar nesse jeito provavelmente a gente vai estar antecipando porque como nós provocamos esse sofrimento como nós provocamos esse sofrimento na planta a tendência dela é dela começar a engrossar melhorar a estrutura da planta ou seja endurecer um pouco mais dignificar um pouquinho mais e também nos brotos já começar soltar o uso e soltar flores soltando flores solta também frutos então eu consigo acelerar meu processo de melhoria da planta eu consigo melhorar minha estrutura da planta fazendo simplesmente uma poda como essa que é uma poda de formação até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva projeto do governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia executado pela CA Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial do Estado da Bahia